Olá, você está no canal da professora Alda e hoje nós vamos praticar alguns exercícios de tipos de linguagens. Aproveite, já se inscreve no canal e ative o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. O exercício número 1. Leia os textos a seguir e identifique a linguagem que cada um utiliza, se é verbal, não verbal ou mista. A letra A é verbal, pois contém texto escrito. Lembrando que na linguagem verbal há palavras, tanto oral quanto escrita. É proibido fumar neste local. Tem texto? Tem palavra? Linguagem verbal. A letra B é não verbal, pois não contém palavras. Temos aí o símbolo indicando que é proibido fumar. E a letra C é mista, pois contém imagem e texto. Todas as representações transmitem a mesma mensagem, de que é proibido fumar. Então, uma mesma ideia pode ser passada usando diferentes modos de linguagem. Exercício 2. Quando assistimos a um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal estão envolvidas. Qual delas abaixo representa a linguagem verbal usadas nas partidas de futebol? Letra A. Bandeiras de impedimento. Não. A bandeira de impedimento é não verbal, pois não possui texto. Letra B. Cartões vermelhos e amarelo. Embora sejam linguagens de comunicação, os cartões vermelho e amarelo são não verbais, pois utilizam da simbologia das cores para comunicar uma advertência ou sinalizar algo mais grave. Cartões vermelho e amarelo, portanto, linguagem não verbal. Letra C. Locutor de futebol. O que o locutor de futebol faz? Ele narra o jogo, então ele faz uso de palavras. E quando se usa palavras, nós temos linguagem verbal. Letra C. Nossa resposta. E o apito do juiz? Também comunica algo, mas a linguagem não verbal comunica algo através do som. Questão número 3. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote. Mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor, baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais, com vistas a... Letra A. Ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando-o a uma busca de mudanças estéticas. Não seria muito eficaz ridicularizar a forma física do possível cliente. Então, letra A é errada. Letra B. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. Há uma tendência da sociedade atual de buscar hábitos alimentares saudáveis? Não é uma coisa unânime. Então, não é a letra B. Letra C. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. Em nenhum local aí na imagem, nós podemos encontrar uma proposta de redução de consumo de produtos industrializados. Então, não é essa a alternativa. Letra D. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Vejamos aqui. Temos aqui um açúcar, a embalagem do açúcar, parecendo aqui uma barriga saliente. E aqui do lado, mude sua embalagem. E aqui é o quê? Um adoçante. Esse é o nosso gabarito. Letra D. E a E. Relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. Não faz nenhuma menção aqui à prática esportiva, mas sim de se substituir o açúcar pelo adoçante. Exercício 4. O homem evoluiu. Independentemente de teoria, essa evolução ocorreu de várias formas. No que concerne à evolução digital, o homem percorreu o longo trajeto da pedra lascada ao mundo virtual. Tal fato culminou em um problema físico habitual, ilustrado na imagem, que propicia uma piora na qualidade de vida do usuário. Uma vez que, letra A, a evolução ocorreu e com ela evoluíram as dores de cabeça, o estresse e a falta de atenção à família. Podemos verificar essa informação na imagem? Não, nada que associe a dor de cabeça, estresse, falta de atenção com a família. Letra B. A vida sem o computador tornou-se quase inviável, mas se tem diminuído problemas de visão cansada. Na verdade, com o aumento do uso do computador, também aumentam os problemas de visão cansada e não diminui. Letra C. A utilização demasiada do computador tem proporcionado o surgimento de cientistas que apresentam lesão por esforço repetitivo. A imagem não traz aí a ideia de surgimento de cientistas e tampouco de lesão por esforço repetitivo. Não é essa alternativa. Letra D. O homem criou o computador, que evoluiu, e hoje opera várias ações antes feitas pelas pessoas, tornando-as sedentárias ou obesas. Na imagem retratada, não temos essa situação aí representada de pessoas sedentárias ou obesas. Por fim, a letra E. O uso contínuo do computador de forma inadequada tem ocasionado má postura corporal. Vejamos lá no início. Havia uma má postura corporal. Aqui ela melhorou. E conforme vai-se usando as ferramentas e agora com mais intensidade o computador, houve aí uma piora na postura corporal. Letra E é o nosso gabarito. Questão 5. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a... Vamos ver qual é a frase proferida. Vamos fazer antes uma leitura da imagem. Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Está falando aqui esse chefe de família. Vamos analisar as questões. Letra A. No contexto, então, da ilustração, a frase proferida recorre a quê? A polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Vejamos. Rede social, nesse primeiro sentido aqui, nesse primeiro quadro, se refere às redes sociais digitais. E aqui, no segundo quadro, é uma rede social, porque é uma rede que está sendo compartilhada em família. Temos mais de um sentido para a mesma expressão? Temos. Possivelmente, já encontramos o nosso gabarito. Mas vamos analisar as demais alternativas. Letra B. Ironia para conferir o novo significado ao termo outra coisa. Rede social aqui em casa é outra coisa. Vamos continuar. Letra C. A homonímia é aquela palavra que tem a mesma pronúncia ou a mesma grafia que outra, mas com significado diferente. Mas é possível depender, nesse caso aí, que está se falando de espaço da população pobre e o espaço da população rica. Tem esse sentido quando se fala aqui em rede social? Não. Letra D. Personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Temos aí uma personificação, uma prosopopeia? Letra E. Antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Há uma relação aí de sentido de palavras antônimas? Termos que se opõem? Não. O nosso gabarito é a letra A. Polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Questão 6. A palavra inglesa involution traduz-se como involução ou regressão. A construção da imagem com base na combinação do verbal com o não verbal revela a intenção de... Então, você observa bem a imagem. O que temos aqui? O ser humano em evolução, né? Surgindo lá do macaco, tem uma ferramenta na mão. Aqui ele tem uma garrafa. Aqui ele largou a garrafa e já está no estado possível de embriaguez. Vamos analisar, então, a construção da imagem com base na combinação do verbal com o não verbal revela a intenção de letra A, denunciar o retrocesso da humanidade. Letra B, criticar o consumo de bebida alcoólica pelos humanos. Letra C, satirizar a caracterização dos humanos como primatas. D, elogiar a teoria da evolução humana pela seleção natural. Letra E, fazer um trocadilho com as palavras inovação e involução. Vejamos como temos aqui uma garrafa e outra garrafa. Nosso gabarito é a letra B, criticar o consumo de bebida alcoólica pelos humanos. Questão 7, campanhas educativas têm o propósito de provocar uma reflexão em torno de questões sociais de grande relevância, tais como as relacionadas à cidadania e também à saúde. Com a imagem de um relógio despertador e o slogan Sempre é hora de combater a dengue, a campanha nacional de combate à dengue objetiva convencer a população de que é preciso A, eliminar potenciais criadouros quando aparecer a doença. Nada na imagem se refere a eliminar criadouros. Letra B, posicionar-se criticamente sobre as ações de combate ao mosquito. Letra C, prevenir-se permanentemente contra a doença. Observe essa frase aqui, permanentemente. Letra D, repensar as ações de prevenção da doença. E letra E, preparar os agentes de combate ao mosquito. Associando aí a palavra permanentemente a sempre, Vejamos aqui, sempre é hora de combater a dengue, prevenir-se permanentemente contra a doença. Este é o nosso gabarito que faz referência à prevenção permanente. Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado, aliado ao texto verbal, tem o objetivo D. Então, vejamos aí uma imagem de calçado e um texto verbal. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Qual é o objetivo dessa linguagem mista, onde tem imagem e texto? Letra A, criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. Letra B, revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados. C, incentivar a campanha de doações para os refugiados. Faz alguma menção aí a doação? Não. Letra D, denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados. Ou E, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Vejamos aqui, adesão à causa dos refugiados. Vamos calçar os sapatos. Calçar os sapatos e aderir a uma causa. Vamos prestar atenção aqui em adesão. Simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Vamos calçar os sapatos dos refugiados. Calçar os sapatos, aderir à causa dos refugiados. Tem tudo a ver. E é o nosso gabarito. Questão 9. Dia do músico, do professor, da secretária, do veterinário. Muitas são as datas comemoradas ao longo do ano. E elas, ao darem visibilidade a segmentos específicos da sociedade, oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade social desses segmentos. Nesse contexto, está inserida a propaganda da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, em que se combinam elementos verbais e não verbais para se abordar a estreita relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Sobre essa relação, depreende-se do texto da BI-Q. Qual é o texto da BI? Se a informação não chega, a opinião não sai. Então, em relação a isso, qual é a alternativa correta? A imprensa deve se fundamentar em fatos, na maioria das vezes. Letra E. Para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Qual dessas alternativas é a correta? Se a informação não chega, a opinião não sai. Então, vejamos aí que, para o cidadão formar a opinião, ele precisa ter acesso à informação. Gabarito letra E. Se ele não tiver acesso à informação, vai estar alheio ao que está ocorrendo e terá mais dificuldade para formar uma opinião mais concreta, mais realista. Questão número 10. Aqui temos um quadro com diversos tipos de pessoas. Os tipos cheios de si. O difícil é encontrar quem nunca cruzou com ou se passou por um desses aqui online. O turista em tempo integral posta o ano inteiro fotos das férias deste e de outros anos. Parece viver viajando. O baladeiro Vida Louca quase dá para escutar o Uhul pelas fotos de bebidas e pistas de dança. O bem relacionado de ocasião, que descobriu quem é o famoso que aparece na foto naquela hora, mas não deixa passar. A mãe é orgulhosa demais, que faz questão de contar todas as gracinhas, até as que só tem graça para a mãe. A única bem amada. Só ela tem o parceiro mais especial, porque momentos a dois são mesmo para divulgar. O exibido humilde. Ele acha que disfarça ao dar dicas do próprio sucesso, mas não engana ninguém. O gourmet de aparências. Por que ir a um restaurante se ninguém souber? É clique no prato. O lindo ou a linda demais, para não mostrar, acha que o dia de cabelo bom desculpa um autorretrato. Uma selfie, quem nunca, não é? De acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam. Letra A, exposição exagerada dos indivíduos. Eles estão se expondo demais. Letra B, comicidade ingênua dos usuários. Letra C, engajamento social das pessoas. Eles estão engajando. Não, na verdade, um aqui quer aparecer mais que o outro. Letra D, disfarce do sujeito por meio de avatares. Letra E, autocrítica dos internautas. Autocrítica aqui é uma coisa que não tem, né? Nesse caso. Nossa resposta correta. Letra A, exposição exagerada dos indivíduos. Tudo que fazem, tudo que vivem, tudo que experimentam, eles querem compartilhar. Vimos, então, a maneira que a linguagem verbal, não verbal e mista são apresentadas nos exercícios. Basicamente, trata-se de interpretar ou de compreender a mensagem. Então, é importante estar por dentro de temas atuais, de conhecimentos gerais, para se sair bem nesse tipo de teste. A, exposição exagerada dos indivíduos. A, exposição exagerada dos indivíduos. Ah, abalanceada dos indivíduos. A, exposição exagerada dos indivíduos. Obrigado.